A farmácia é um lugar bosta. Tem alguns lugares bostos. Tem em termos. A farmácia tem um monte de situação engraçada. Compra pomada de hemorróleo na farmácia. Como é que você vai chamar a patia? Comprar KY. Eu já passei umas putas situações de bosta na farmácia. E sem me ligar. Uma vez a gente ia sair com umas meninas e tal. E puta, eu acho que... Não lembro se era o Gerson, quem entrou. Mas inocente. Pra comprar KY e camisinha. E você e um cara. Olha o que eu comprei. Eu falei, bicho. O cara achou que eu vou comer o cu do outro. Certeza. Puta, bola bom viar. É, olha o bola, que viadão. Certeza, velho. Mas é a situação da... Eu adoro zoar a Giovanna na farmácia. Pegar um KY. Ela tinha pedra... Mas você, amor, você pegou o KY pra gente? Puta, é legal pra caralho. Faz isso, ela fica puta. É, então. Mas a situação de merda. Quer ver uma coisa que a gente sempre justifica a farmácia? Você vai na farmácia. Só comprar um supositório. Eu comprava pros meus filhos. Sim. Eu nunca acho que eu nunca comprei um supositório. Não. Não, pros meus filhos, porque tinha prisão de ventre. Problema no toba. E minha filha não tomava remédio. Então, às vezes, ela não valgina pelos supositórios. Sim, sim, sim. E o filho tá ficando velho, deve estar adorando. Tá, agora o supositório é diferente. É, puto, ele tá adorando. Olha, agora na escola todo mundo sabe... Todo mundo sabe que meu pai enfiava remédio na minha bunda. Legal, pai. Tá adorando. Mas... Mas... Cara fudeu com o filho no colégio agora. Ficou lá com umas putas supositórios no toba, velho. Mas aí quando era bebê. Sim, sim. Mas eu também, quando era moleque, eu também... É. É, tomava. Mas a merda é o seguinte, pode perceber. De glicerina. Isso. Isso, tem um novo alginas, né? Ficou assim, você tem supositório de novo alginas pro meu filho? Ah, você já manda, é. Você não quer mandar. Você dá um miguezão, né? Você dá um miguezão. Cara, eu... Uma época que um parceiro meu, ele precisava comprar alguma coisa que ele não sabia o que era. Isso é uma merda, cara. Porque o pau tava bichado. O que que é? Tá com sucrilhos na piroca. Amigo meu, porra. Eu tava trabalhando no Bourbon. Gonosinha, Gonosinha. É, deve ter pego. Eu não sabia o que era. Gonosinha, Gonosinha. Falei, tinha um médico lá no hotel, que era o doutor. Doutor... Doutor Biratã. A gente não tinha convido, todo mundo fodido. Ele sempre ajudava. Pau babando, mostra pro Biratã que ele ajudava. Era praxe. O Biratã era praxe. Conhecia todas as doenças do mundo. Todo mundo. Aí o Biratã não tava. Ele falou, cara, eu vou fazer não sei o que. Eu falei, mano... Vai na farmácia. Mostrou, eu falei, mano... Olhando, não sei o que que é. Mostrou. Mostrou. Mostrando a piroca pra todo mundo. Fica tímido, né? Ele fica assim, né? Não, fica. Fica. Fica assim, meu. Fica. Triste. Puta, Maurício Agrato. Triste. Puta, meu. Chegamos na farmácia. Ele falou, peraí que eu tenho vergonha. Eu falei, porra. Mas dá vergonha. Não adianta. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar pelo cara. Tinha uma mulher e tinha um cara. Conversar com o cara. Conversar com a mulher. Até não ter coragem. Aí chegou na hora o cara vazou. Chegou a mulher. Senhoras e senhores, o que vocês querem? Nossa. Fê, é... O... O meu amigo... Tá com problema? Ele levou um... Um... Um tiro no capacete. Mas foi só de raspão no capacete do soldado? Sei. Assim. Maravilhoso. O senhor não está entendendo o que o senhor está falando. É lógico que não. Levou um tiro no capacete. Pegou... Pegou... Pegou de raspela. Triscou. Ele está meio machucado. Estilhaço de bala. Isso. Pegou só no capacete. Não está babando. Secou a fonte. Está com uma goteira amarela. Mas a raspada está lá. Eu vou ser sincero para o senhor. Eu vou explicar. O meu amigo está igual pia véia. Não para de pingar. Só tocar borrachinha, né? Só trocar borrachinha. E os caras estão nem aí. Você não está entendendo nada. E os caras, foda-se. Toma remédio. Vai embora. Depois fala. É. Deve ser uns 300 por dia entrando lá, pô. É que a gente tem essa puta preocupação. Os caras não estão nem aí. Tem, tem, tem. E o cara tem formação privilegiada, né? Ele quer vender o remédio e foda-se. Você não vai lá na casa da Lenique e o bicho está pegando. Isso, isso. O cara sabe, né? Bicho, os caras vieram da Lenique ontem, pô. Não vai ali que... Não passa lá que está... Interior, o cara já fica lá ligado, né? Imagina o farmacêutico que já fala. Eu não vou nem foder nesse mês. Mas é de onde? Quarta série, empinhalzinho. Com a linha bonitinha. Sabe o que você olha para a gente arrumadinho? Sim, sim. Uniformezinho, né? Putaria que é hoje. Final da aula, crianças, vamos brincar de cúmulos. Professora Nissinha, eu lembro até hoje. Vamos brincar de cúmulos. Você sabe cúmulo, né? O que é o cúmulo do basquete? Sim, tá. Jogando a cesta, acertando o sábado. Sim. Aí eu ali falei, tem um cúmulo aqui, tem um cúmulo aqui. Já meninão... Tem um cúmulo aqui. Aí a outra menina falou, qual o cúmulo da velocidade? Eu falei, eu sei. Aí a menina respondeu, eu não lembro o nome da menina. Você, lógico, a menina na frente, né? É fechar a gaveta com a chave dentro. Aí eu pensei, não. Não foi isso que eu aprendi. Não tem nada a ver com isso. De velocidade, pô. Não é isso, professor. Não é isso. O que que é, Eros? Falei, não, é cagar em cima da árvore e descer para ver o cupiscar. Puta... Maravilhoso. Puta cara rápido. Puta é rápido pra caralho. Tomando essa. Na quarta série. Imagina a cara da professora. A professora, não, é isso não. Não, eu falei, é. É porque meu pai me falou que é isso aí. Ah, seu pai te falou. O cara é rápido pra caralho, bicho. Ai, que maravilhoso, meu. Meu pai era foda. Puta família... Não, não, eu queria te contar uma boa. Foi uma prima da minha mãe que foi visitar ela. E ela, acho que ela era alguma coisa relacionada à igreja. Em Pinhalzinho. É, só que ela era de São Paulo. E foi visitar minha mãe. Não via... Nunca conheci ela. Nunca tinha conhecido. Minha mãe, prima antiga, véia. Minha mãe já era véia. Desde que eu nasci, minha mãe já era véia. É, porra, 60 anos de casa. O meu pai, acho que quando eu nasci, meu pai tinha 95. Isso, isso. Foi diminuindo depois, né? É, é. E ela tava lá e falou, ah, esse aqui é o Juba. O Juba é apelido de infância, meu. De escola. Juba? É, Juba. De escola e de família ali. Ah, e o Juba, ele faz teatro na escola, ele conta umas piadas. Ah, e minha mãe saiu pra pegar alguma coisa na cozinha e essa... Eu não lembro o nome dela. Prima. Prima. Não era eu, não era eu, não era eu, não era eu. Aí ela falou assim, ah, me conta uma piada. Puta que pariu. Puta, piatinha da igreja. Cara, eu sei. Eu só fiz aqui essa piada que eu contei. Hoje nem dá pra contar mais, mas eu vou contar. Mas dá pra contar ou não dá? Não, vou contar. Dá um drible. Não, dá um não tem pi aqui. Eu falei, ó. Tem pi. Não tem pi. É outro dia. Peraí, não tem pi. Ah, não tem pi? Não tem pi, dá um drible. Tá bom. Dá um... Dá um migué. O que que dá pra fazer? O dia eu tava na rua, tinha... Tentava, queria comer alguma coisinha. Tentava, queria comer alguma coisinha. Tentava, tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos. Nossa, a senhora vai ser. Queria comer alguma coisinha e... Um rapazinho trabalhando, eu olhei pra ele e falei... Quanto que é pra dar uma... Uma firmada. Deixa eu trocar as palavras. Uma catuca. É, quanto que é pra empurrar janta aí. Quanto que é pra... Queria comer alguma coisinha. Eu achei que você tava com fome. O cara queria comer a tola do outro. Leitinha, quanto que é pra... Falei, como assim? Não tô entendendo. Falei, não. Quanto que é pra botar a máquina de churros ou reverso aí. Quanto que é pra... Vai começar. Vai começar. Matou o Ceará do mundo. É, vai. Eu amo. Ai, como eu gosto disso, cara. Vai, aí você foi em máquina de churros. Aí ela olhando assim pra mim, falei... Ela não tá achando grato. Aí ele olhando pra mim, ele falou assim... Ele virou pra mim e falou assim... Cinco reais. Olha, cinco reais? Ponto, pão. Baixei uma calça e fizemos... Ficamos fazendo ali na rua. Tinha que fazer? Ficamos fazendo ali na rua mesmo, olhando pra ver se não via nada, né? Fazendo movimento. Na hora que eu tirei, tia, uma casca de feijão na cabeça da chibata. A senhora acredita? Me imagina a cara. Tá cara sem noção. Ela o quê? Eu falei, casca de feijão. Falei, não, mas eu fui reclamar pra ele. Eu falei, nossa, casca de feijão. Ele virou pra mim e falou assim... Por cinco reais, você queria o quê? Filé com parmigiano? É o tipo da... Eu não tenho vergonha. Vergonha alheia. Eu tô imaginando a cara da tia, velho. Ela não deve ter entendido nada, bicho. Ela só aqui, ó. A puta barbaridade. Lena, Lena. Cara, meu pai era muito louco, bicho. Lembra do meu pai? Meu pai foi... Meu pai tinha hemorroida. De morroida. Mas assim, mas bonita. É mesmo, é? Bonita. Saiu aquela ameixa bonita pra fora. Não, aquela ameixa. Não, aquele tomatão Débora já tava estourando ali, ó. Mentira que era assim. Era. Não, bonito. Bonito. É quando estourava... Sangaiada. E ele dava aula no colégio fodido aqui em São Paulo, Campos Salles. Pô, fodido. Campos Salles. Dizem que ele tava lá e estourou a hemorroida dele. No corredor. Pô, sabe? Pô, tá me... Situação, meu. Ele falou assim, ó. Ah! Tomei um tiro! E o sangão descendo. Ah! Caralho, a desculpa mais a me fuda. É melhor que tem, cara. O cara tomou um tiro, porra. Tomou um tiro no cu, velho. Tomei um tiro! O professor, o que aconteceu? Vamos, professor. Deixa comigo, eu me resolvo. Deixa comigo. Ele foi mancando aqui, ó. Foi mancando até o sancionamento, cara. Entrou no carro e vazou. Não, imagina que deu polícia e o caralho. Caralho! Caralho! Tomei um tiro, que maravilhoso, velho. Um tiro no cu. Ai, que bagulho maravilhoso, bicho. Ai. É? Eu não tinha essa. Vou ali, vou lá no outro. Era tudo ali no quartelão, velho. É tecnologia, tecnologia. Parcer, eu tava pra... É diferente, pô. Eu tava pra me formar, não tinha comido ninguém. Falei, puta, vou pra faculdade sem comer ninguém. Zerado. Zerado. Achei que ia pra faculdade depois, né? Mas, pinhalzinho, pô, tá da onde? Pra quê? Só que a minha preocupação... Pra que fazer faculdade? Minha preocupação qual que era? Vou me formar, vou pra faculdade... Você queria fazer o quê? Publicidade. Publicidade. Ó o Virjão, ó o Virjão, ó o Virjão. Aí um amigo meu... Mas não tinha uma zoninha lá, não? Um pinhalzinho, não tinha zoninha. Amigo meu ajeitou uma mina pra mim... Só se for a prima, que eu tô porra. Que era do supletivo, ele falou. Esse que é minha... Ele falava assim, ó. Ele tinha um bordãozinho que ele falava tudo... Tudo que ele falava era assim, ó. Esse cara é foda. Apô, meu olho. Ele tinha boquinha torta, parecia o símbolo da Nike, a boquinha dele. Aí eu falei, ô cara... Falei, você ajeita ela pra mim? Falei, você quer? Falei, quero. Ajeita pra você. Você tem as mães... Ele, ô, esse cara é foda. Tudo era os caras é foda. Você era bom, você era ruim, tudo era os caras é foda. Ajeitou pra mim, meu parceiro. Foi quatro quilômetros andando a pé em pinhão. Não tem ônibus em pinhãozinho. Foi quatro quilômetros andando a pé. Chamava Margot Ferrari, o nome dela. Margot Ferrari era apelido. Quando eu me falo... Ela era do supletivo. Tá ligado? Supletivo, a galera aqui, né? Sim, sim, sim. Mais velha, tudo da noite. Perfeito. Quando eu falo Ferrari, o que é Ferrari pra você? Carro. Não. Puta de um carro. Puta de um carro. Entendido. Você sabe que você não vai ter condição de ter uma Ferrari. A mina deve ser um absurdo. Você não tem condição de pagar a Ferrari? Não, não. Não tem condição de manter. Ganhou. Mantém. Não tem condição de manter. Esquece. Não tem. Só que se você tiver a oportunidade de sentar no banco, sentir o cheiro do carpete, você vai. Pegar no volante. Só de dar um rolê já vale. Eu vou. Eu vou lá. Ferrari, né? Puta que pariu. Quatro quilômetros a pé. Cheguei, era chácara também. Bati palma. Na hora que eu bati palma, já veio o cachorro caramelo correndo. Galinha de Angola pulando. Galoíndio. Ela tinha galoíndio. Galoíndio era mais bravo que... Tá ligado, Galoíndio? Sei. Era mais bravo que os cachorros. Eles fez com oção pelado, né? Isso, isso. É, o Galo... Chamava de polaco. É bravo, é bravo. Parceiro, na hora que ela apontou... Nossa. Sabe quando você faz assim, ó? Quê? É foda, mano. Aí você fala... Vou fugir. Ela viu. Ela viu. Vou sair correndo, não dá. Parceiro. Não dá horrorosa. Eu descobri porque era Ferrari o apelido dela. Por quê? Se ela subisse na balança, é de 0 a 3 em 3 segundos. 0 a 100 em 3 segundos. Grande. Alta, alta, cara. Alta. Gigante. Cara, tipo aqueles caras que... Do... Boca bruta. Sim. Que carrega pneu, caralho. Tipo isso. Aqueles caras. Nossa, um pescoço sarro aqui, bro. O dedo dela parece um cocô de Rottweiler. É foda. Cocô de Rottweiler. É grossa. O dedo... Puta charuto. Caralho. Não dá, velho. Na boa, meu. Não dá certo trazer esses caras aqui, meu. Não dá, meu. Esse é o primeiro dedo. O dedo da minha... Cocô de Rottweiler. É uma pessoa que não tem no braço. É uma puta carta. Imagina se fosse médico. Quem tem Rottweiler está ligado. Caralho. Parece um cajuzinho. Vai se rodando. Diminui o ar, por favor. Ah, eu já estou passando mal. O cajuzinho. Ah, cocô de Rottweiler, velho. Ai, caralho. Porra, imagina o tamanho do dedo da menina, velho. Você vai enfiar no dedo. Você vai enfiar no seu culo e mata você, velho. Caralho. Aí, ela falou assim, ó. Como é bom falar merda, né? E ela te viu no portão. Ah, esqueci um detalhe. Meu amigo falou o seguinte para mim, ó. Mas, só, cuidado. Falei, cuidado. Que ela curte uns negócios diferentes. Ela curte uns negócios diferentes. Negócio diferente, é. Falei, que não. Negócio diferente ela curte. Ai. Os doces com coiabado. O que que ela curte? É. Ela curte aqui. Falei, o que que é? Ele. Linguada no topo. Aí, eu falei, no dela? No nosso. No nosso. Mas, ela não bebeu o teu. Ele. Os carretos. Ai, caralho. Você tá ficando louco. Se ela vier pra cima de mim, dão um soco na cabeça dela. Mas, você já foi avisado, então. Não, mas, se ela vier pra cima de mim, dão um soco. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós é moleque. Nós não sabemos as coisas boas da vida. Não sabe nada. É assustado. Por que que eu fui saber que uma delícia? Não, ainda mais da primeira vez, irmão. Então. Pô, uma delícia. É o beijo crico. Rapaz. Você curte um beijinho grego? Aí. Eu tô passando mal. Rapaz, ela veio. Aí, a mulher do cara tá aqui, velho. Puta que pariu. Eu também quero uma aguinha. Você quer uma aguinha? Eu pensei que você queria outra coisa. Esse é dele. Esse é o seu, meu gato. Cara, aí. Ela me viu na porta. No portãozão. Falou assim, ó. Pode entrar. Assim. Puta Shaquille O'Neal. A mulher. Aquela voz que fumava derby azul. Esse é o candidato. Isso, cara. Caralho. Para, galera. Eu ia embora na hora. Tá piorando, meus apontas. Nós já estamos aqui. Não, eu ia sair correndo na hora. Não, e ela tinha um... Lembra que ela tinha uma camiseta dos Bronsons? Lembra? Dos... Do Hanson. Do Hanson, né? Bronson. Dos Hanson. Dos Bronsons. Sei lá. Porra, essa época do Hanson. Do Hanson. Ela tinha aquela... Sabe aquela forquilinha que pinha no pescoço preto, que era toda trançadinha assim, ó? Sei, sei. Só que a forquilinha tava assim... É, nos goelando, né? Porra, que isso, cara? Desgoelando. Aí, papo, vem. Papo, vai. Ela falou... Eu vou ser amigo do Klaus, né? Eu falei... Sou, sou. É, você é experiente. Ele falou que você é experiente. Eu falei... Sou, sou experiente. Ah, ele falou que você era experiente. Eu falei... Sou, vou falar que não. Eu falei... Sou do que experiente, cara? Só se for punhido. O que você é de experiente? Aí, papo, vai. Papo, vem. Me deu um beijinho na boca. Beijinho gostoso. Sabor de nicotina com rauz de pêssego. Nossa senhora. Pai do céu, velho. Não fazem mais rauz de pêssego por causa disso aí. Nossa senhora. Ela falou... Vamos pro quarto. Falei... Falei... Chegou no quarto e falou... Apaga a luz. Falei... Graças a Deus. Obrigado, né? Meu parceiro, eu não sabia mais o que que tava calorzão. Escuro. Ranca a roupa. Eu não sabia mais o que era o que. Você tava de frente, de costas, de quadro, de quina. Sabia que tava... Aí, ela falou assim... Pode pôr. Falei... Pôr o quê, né? Não, já vou. Eu tô só curtindo aqui. Eu não sabia. Eu não sabia onde ia pra pôr. É, Lota. Primeira vez, pô. E o Pinto também não queria. Não queria. É, é uma situação bosta. Sabe quando você tem que apertar na base? Pra dar aquela enxada que você aperta? Ele... Sacolé vazio. Não. Aí você solta ali... Sacolé vazio. Ai, meu pai do céu. Sabe o sacolé vazio que você... Ai, que situação, velho. Bom, foi. Conseguiu. É, eu botei o dedo. Eu fui procurar com o dedo. Calma, cara. Cara, calma. Vai na manha. Não, eu não tava encontrando. Sim. Aí eu fui dar uma tateada. Pra saber onde que era. Encontrando uma fresta moiada e quente. Falei, moiada e quente. Acertei. Moiada e quente. Não falou nada. Falei, vou continuar. Eu não falava nada. Eu tava na ponta do pé, segurando a cortina aqui assim, ó. Aí a panturrilha já tava doendo aqui, ó. O baço já tava... Sabe quando... De repente, vem um barulhinho assim, ó. Eu falei, ah, tá gostando, né, danada? Aí do nada ela falou assim, ó. Ai. Ah. Tá doendo, né, cachorro? Aí ela terminou. Ai, minha barriguinha. Eu tava comendo a dobra da barriga. É Giovana Sabe que eu já contei pra eles aí. Eu já não sei mal o que vai ser isso aqui. Eu não sei. Aí ela pegou e falou assim, ó. Você curte uns negócios diferentes, né? Curto. Porque eu sou muito diferente. Então eu curto pra caralho. Falei a dobra da barriga. Moiada e quente. Tá suando pra caralho. Tá, mas... Ai, caralho. Aí ela falou assim, ó. Ai, ai. Não dá, cara. Então deita. Na hora que ela falou... Ó, o Carioca tá vomitando, velho. Na hora que ela falou, deita. Eu já lembrei do amigo meu aqui, ó. Foi, moça. Vou tomar lambiscada agora. Aí eu falei, não. Falei, moça. Não sei o que a senhora tá pensando. Eu tenho um reflexo muito sensível. Qualquer coisa eu posso dar um... Ó, se eu der um soco na cabeça da senhora... A senhora me desculpa. Eu deitei. Deitei reto. Parecia exorcista. Essa reta na cama aqui, ó. Duro, né? Duro. Ela pegou, levantou uma perna. Falou, levanta a outra. Eu achei estranho, mas deixei me levar. Ah, deixa eu falar... Vamos embora. Já que eu tô aqui... Ai, meu pai do céu. Eu não tinha tomado banho, gente. Puta que... O máximo que eu fiz com um bom cavalheiro... Vocês estão ligados? Eu fui até a pia da cozinha dela antes. Dá uma lavada no chapéu do Gonzaga, sabe? Que você parece que tá passando o giz no taco de bilhar. Só pra tirar aquele cacharréu. Só pra tirar aquele cacharréu. Lava o pão na pia. Sim. Sim, hein? Cara, lava o pão na pia. Nunca mais você vai na minha casa. Cara, lava o pão na pia, caralho. Não. Sabe, só pra tirar... Só se você for na tua casa comer alguém, senão ele não lava isso. Só pra tirar o cacharréu que fica de cremute, ele vai pôr em tichela que fica ali. Ela nem isso, ela tava usando. Aí começou a descer, tava ali, tava tranquilo. Começou a lamber o risco da solda fria ali. Eu falei, moça... Moço, o soco que eu falei pra senhora, moço. Ó o soco, ó o soco. Foi descendo, foi descendo, começou a lamber o quinto. Na hora que ela começou a dar lambida no quinto, sabe o quinto, né? Aquela pelinha entre o quinto e o quinto, sabe? Eu sei que o dedão do pé já tava aqui, ó. Já tava dando aquela torcida, o dedão do pé chegava no calcanhar. Cara, pior que eu não tô querendo olhar, eu tô imaginando a cena, é pior. Eu não tô conseguindo olhar pra ele, eu fico com vergonha. Eu fecho o olho e fico imaginando ele tomando a linguagem. Vamos com o Superjet, por favor. Calma, peraí, deixa eu terminar. Não, não, não. Não, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Ai, meu pai. Eu sei que ela começou a descer, já tava aqui, ó. Soco, 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 soco. Soco, soco, bate, bate, soco, soco. Depois ela veio dar um beijo na minha boca. Aqui, ó. Puta que pariu, eu não tô cometa aqui, velho. Tem gosto de aperol com laranja, não tem? Já tomou perol com laranja? É o mesmo segredo. Me dá asma, cara. Eu não posso rir assim. Ah, eu também. Volta aí. Sem som, cara. Ah, cara. Mano, eu tô rindo de vomitar, velho. Bom, então vamos pros patrocinadores aqui, agradecer o Didio, cara, do Banco Didio. Mano, eu tô... Por quê? Eu tô... Eu tô... Me dá asma. Sério, me dá? Por quê? Não sei, cara. Eu tenho asma quando eu fico rindo assim, eu não posso rir assim. Aí, tô passando mal, é sério, cara, não tô brincando. Pior que amigo meu perguntou como que foi na hora que eu cheguei na escola outro dia. Espero o Banco chegar, então. Pulmão já tá... Hollywood. Também Hollywood maço de 92. É verdade. 2021. Cara, às vezes acontece isso aqui. É quando eu não posso rir assim, escroto, que me dá... Me dá asma, é sério. Eu tenho que ir no médico ver isso. Bora, ele vai concluir no dia seguinte do colégio. Não, que eu cheguei na escola. O amigo meu perguntou. Ele falou... E aí, como é que foi? Foi lá? Eu falei... Ela fez? Falei... Como é que foi? Olhei pra ele e falei... O cara é porra! Todo mundo, então, foi carimbado lá. É, meu. Cuidadozinha desse tamanho. A molecada queria dar um petisco, né, amigo? Até mais. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma